Os ojos, os ojos, os ojos, o nome do Padre. Santo, amém. Meus caríssimos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, na oração, Então, o sacerdote que pediu a Deus, em seu nome, em nome de todos os fiéis, concedem-nos a Deus onipotente, nós vos pedimos que pensando sempre em coisas razoáveis e santas, possamos agradar-vos em todas as nossas palavras e ações, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. E na leitura do Evangelho, da missa de hoje, nosso Senhor nos convida a ouvir uma parábola. E de maneira razoável, ou seja, partindo da nossa inteligência, partindo do nosso raciocínio, do nosso pensamento, chegarmos até as coisas santas e agradáveis a Deus. Chegarmos até aquelas, ao conhecimento da vontade de Deus em nossa vida. Afinal, quem nunca aqui se perguntou, o que é que Deus quer de mim? Qual é a vontade de Deus a respeito da minha vida? O que é que Ele está esperando de mim? É gente pergunta, bom, é uma pergunta razoável. E onde eu vou encontrar a resposta? Na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, no magistério da igreja, e, unindo estas duas coisas, a sua própria oração e meditação. Sem refletir, sem pensar, meditar significa, para nós católicos, não é? Um pensamento voltado para Deus, que começa e termina com uma oração. Uma meditação bem feita, começa assim, com uma oração, depois vem uma leitura, ou um raciocínio sobre um determinado assunto, e depois termina com uma oração, com um pedido, com uma intenção, com um propósito, ou com um reconhecimento, não é? De que algo que está fazendo não está certo, e que deve ser melhorado. Mas, como é que Jesus se dirige a nós? De uma maneira razoável. Por isso, Ele parte de parábolas. As parábolas, são sempre histórias que estão bem diante de nossas vistas. que nós podemos facilmente perceber. Bem, é verdade que a parábola de hoje, para quem vive na zona urbana, não é? Tem alguma coisa de complicado aqui. Porque, penso que a imensa maioria das pessoas que aqui estão, já experimentaram mostarda no cachorro quente, mas nunca viram semente de mostarda e nem pede mostarda. Não é? Eu vou dizer que, talvez eu seja a exceção, eu vi, uma vez, semente de mostarda. Que um padre, não é? Que foi na minha ordenação sacerdotal, aí, dois dias depois, ele mostrou, dentro de um papel, muito devagar, um pouquinho de semente, que você não podia nem olhar, muito de perto, porque ela é tão minúscula, que se você, com a respiração, você espanta aquela semente. Mas nunca vi um pé de mostarda. Gosto de mostarda, mas não sei reconhecer essa planta no meio, mas estou vendo aqui alguns, não é? Seu Dito, talvez já viu mostarda, seu Dito? Ele viu lá na Terra Santa. Então, um viu, acho que o resto. Tem mais alguém aqui que viu? Desculpe, fazer uma de professor, não é? Está vendo? Bom, então essa parábola não serve para nós? Não, serve sim, aqui do lado da capela, tem um pé de limão, não é? Há mais de um ano que as crianças, pequenininhas, as crianças adultas, não é? Trepam lá na árvore para levar um limãozinho para casa, para pôr na salada, na limonada, ou, bom, em outras bebidas. Mas todo mundo já viu uma sementezinha de limão. E o certo é que dessa época que a gente já viu, de uma laranja, de um limão, dela brotou uma árvore como essa que está aqui na lateral desta capela. Hoje, anualmente, faz brotar centenas de limões. E a gente, ao menos uma plantinha em casa, isso certamente todo mundo já viu, vai percebendo como a planta vai crescendo. E será que é diferente da semente? Não é? Falando de modo de parábola, quando o nosso pai e a nossa mãe se uniram e delas brotou cada um de nós? Não é? Não foi assim também? Então, tudo o que nasce nesta terra nasce da união de duas coisas que se completam. E depois que esta árvore, esta planta cresceu, deu frutos, não apenas para fazer o molho de mostarda, mas também serviu para apoiar e dar apoio a uma ave que foi e em cima dela criou um ninho. E uma coisa que ninguém poderia imaginar que dele pede mostarda foi feito um ninho e daquele ninho uma avezinha colocou um ovo, alguns ovos e dali nasceu uma nova vida. uma coisa extraordinária que não está na natureza daquela planta, mas no entanto por ser aquela planta sido utilizada como instrumento por aquela ave, deu uma coisa totalmente diferente. Aquela que foi levada para casa, se transformou numa limonada, que se transformou num suco, que que ajudou o almoço a ficar ainda mais gostoso ou a salada ainda mais apetitosa. Meus irmãos, o que tem isto a ver com a nossa vida espiritual? O que tem isto a ver com a santidade? É que partindo desses raciocínios que estão bem ao nosso alcance, a gente começa a perguntar como é que eu posso transformar a parábola desta semente de mostarda em algo a ver com a minha vida? Primeiro, quem é a mostarda na vida espiritual? Quem é o grão de mostarda? Somos nós. E o que é que o grão de mostarda precisava para poder crescer? Precisava de uma terra. Nesta parábola, a terra é a graça de Deus. Na parábola do semeador, a terra somos nós e a semente é a graça de Deus. Então, aqui é o inverso da parábola do semeador. Eu sou apenas uma pequena semente, mas eu unido à graça de Deus, não é? Vou crescendo espiritualmente. Vou produzindo frutos. Que fruto eu vou produzir? O fruto derivado da minha vocação. A minha vocação é ser um pai de família? O fruto serão teus filhos? Será a santificação da esposa? Será a santificação do teu marido? Ah, eu resolvi ser sacerdote, o teu fruto será, não é? Ser pai espiritual daqueles que Deus te confia? Ah, mas a santificação também é ser um trabalhador, é ser um engenheiro, é ser um mecânico, é ser um pedreiro. Também na santificação profissional vai agir a graça de Deus, seja nesta de trabalhar, pela sua dedicação no que você faz, pela tua boa vontade, não é? Pela tua, pelo teu desejo de transformar o teu trabalho, não é? Numa fonte renda, não só para tua família, mas para outras famílias, também que valer, ninguém planta um pé de limão para só ele tirar proveito, eu nem sei quem plantou esse pé de limão, e quem plantou esse pé de limão, nem tem ideia de quantos limões já brotaram deste pé, e nem sabemos se aquele que plantou ainda está vivo, mas ele o pé está aí, não é? A nossa vida também é assim, eu não tenho de ficar preocupado, não é? Com quantas pessoas eu vou ter contato, quantas pessoas eu vou ajudar, vou converter, converte a Deus, não é? Mas o que importa é que eu corresponda à graça, que eu me mantenha sempre cada vez mais firme à terra que me traz o alimento, a graça de Deus que me fortifica, que me santifica, que me esclarece, que torna os meus pensamentos mais mais claros e iluminados por Deus, tendo agido assim, meus irmãos, coisas, isso a gente já pode saber, sem cair em orgulho e vaidade, não é? mas com certeza da fidelidade da nossa vida, vai, vão brotar muitas coisas extraordinárias, que nesta terra nós não veremos o efeito, não veremos o resultado, mas Deus vê, e um dia Deus vai nos mostrar tudo isto, e por isso ao mesmo tempo que nos aproximamos do final do ano litúrgico, esse é o penúltimo domingo do ano litúrgico, então é preciso olhar também lá pra frente, um dia Deus vai nos mostrar, não nesta terra, porque aqui as coisas estão sempre em movimento, e aquilo e o trabalho espiritual não conhece aposentadoria, o trabalho espiritual vai até o fim da nossa existência, até o último minuto da nossa existência, e por isso só na eternidade vamos saber a quais pessoas estávamos e queremos continuar a estar ligados interiormente, espiritualmente, as pessoas que por nós intercederam, as pessoas que se valeram de nós, não é, para poder ter ali o seu ninho, para ali poder crescer, reproduzir, depois que a ave botou os ovos, chocou, os filhotinhos nasceram, eles saíram da árvore, voaram, foram embora, o pé de mostarda nunca mais os viu, mas no entanto, não é, nunca a vida daquelas aves poderá ser desligada desse pé de mostarda, assim também, muitas pessoas já fizeram parte da nossa vida, antigos amigos, conhecidos, vizinhos, que estão longe, outros fizeram parte, eram nossos parentes, mas já morreram, outros sendo atualmente parte da nossa vida e nós deveríamos desejar que todos os dias a gente pudesse conhecer novas pessoas ou ter novas situações para incluir uma pessoa a mais na minha vida, nas minhas orações, no nosso dia a dia, não é? Pessoas que vão chegar ainda para isto é muito bom rezarmos diariamente por aqueles que fizeram, que fazem e que virão a fazer parte da nossa vida, que nós possamos usar da nossa inteligência para crescer com o auxílio da graça de Deus, para podermos crescer na santidade das vidas e no desejo da salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você sim, ser o dado de Jesus e Maria, o que você é boa na alta a todos. Amém! do Filho e do Espírito Santo, amém! 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 do Espírito Santo, amém! do Espírito Santo,